É um prato de família e muito típico do Nordeste Transmuntano. Ideal para a altura fria do Carnaval, o Botelo com Cazulas promete juntar milhares de pessoas em Bragança num festival que se volta a juntar aos caretos numa forma de celebrar esta época de uma forma diferente. Este ano, o festival irá aliar-se ao desporto com a Maratona de BTT do Botelo e das Cazulas. No ano passado fizemos esta junção, conseguimos cozer aqui estes dois eventos de forma muito concertada para que consigamos ter aqui uma maior projeção nos dois. No que tem a ver com o festival do Botelo e das Cazulas, ele vai decorrer, como sabem, nos dias 21 a 23. Teremos depois também a componente gastronómica associada ao evento com a semana à qual aderiram o variedíssimo restaurante, são 33 este ano, cada um deles com a definição do seu preço, o que é variável, em função do local onde pretendamos comer. E tem aqui algumas nuances, algumas particularidades, este ano também com uma vertente esportiva, por forma a que consigamos também associar a parte da gastronomia àquilo que é o desgaste físico das pessoas na vertente esportiva e depois as pessoas, depois de terem já aqui algum exercício físico feito, poderem também degustar este fabuloso prato gastronómico que é o Botelo e das Cazulas. Da Praça Cabaleiro de Ferreira até ao Largo do Castelo, vão ser centenas os caretos que vão desfilar pelas ruas, partilhando este património cultural e histórico com as pessoas. A novidade que o Sertame traz é que a tradicional queima do diabo de 7 metros irá acontecer no Largo do Castelo. Temos o Carnaval dos Caretos também, aqui numa lógica de complementariedade deste evento, que terá a queima do diabo que vai acontecer no castelo este ano, portanto vamos repetir aquilo que também já tínhamos feito um ano, por forma a que mais possamos dar a conhecer também a excelente zona histórica que nós temos e mais propriamente o Castelo de Bragança. Desde logo a parte cultural, que está associada àquilo que é o Festival dos Caretos e o Carnaval dos Caretos, neste caso particular, que é sem dúvida nenhuma um evento de relevância, tendo em conta que teremos aqui variadíssimos figurantes vestidos de careto, temos a participação de cerca de 40 instituições, 40 entidades, tem uma componente transfronteiriça também, uma vez que iremos ter aqui grupos de Portugal e de Espanha, com a Academia Ibérica da Máscara, que como sabem é um dos nossos parceiros nesta organização, a União de Freguesias de Santa Maria e Meixedo, e que contamos também com a colaboração dos vários agrupamentos de escolas daqui da cidade, com as instituições particulares de solidariedade social, por forma a que em conjunto consigamos dar a dimensão que é necessária. De 21 a 26 de fevereiro, Bragança acolhe o Festival do Botelo e das Casulas e do Carnaval dos Caretos, sendo este um bom motivo para visitar a cidade.